A primeira da disputa final vem, ele é Wanderção Ferreira Ele representa Alexandre Itubom Mineiro, o animal é XOTO da JG A primeira da disputa final, vai abrir, abriu Ele pediu a primeira da disputa final, foi para o jeito do Boi É na mão, é na mão, é na mão, joga legal É Ocimar, que judiação, na primeira da disputa final, o touro Xodó Esse touro deu campeão aqui na Pitoca o ano passado O Wanderção sabia que tinha um ótimo animal, joga o braço ali Mas não consegue acompanhar o touro Xodó até os 8 segundos Infelizmente, vai ao chão Vem o boiadeiro, o Douglas José Anselmo Ele representa a união de Minas Animal, pra ele que vem é infinito do Guto Paglione É, um, dois, três, abre o aporte, ela foi mara, Douglas José Anselmo É, que touro complicado Vamos ver lá no painel de leda, filmando emoções Touro sai pra frente, prancher em cima da mão do Douglas José Anselmo Touro bastante difícil com 3.1, vai tudo embora Oi, o Romário Gonçalves Ele representa a Ministrela, onde eu fiz o comecinho do ano, no mês de março A grande festa da Ministrela esse ano O animal pra ele que vem é Detroit Remarca os federais do Gonzaga, lá do São Simão Tem um bloco, abre o portão da Chaparral Foi boa, na altura, na altura, entrou, 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 entrou É na palega, é na tua, é na tua, é na tua O Levantes é de papo É, ô Simão, aí é revelação do campeonato Goldin, lá de Itapajipa, do meu companheiro PC Touro rodando na mão do Romário, ele já estimula com as espora Buscando alguns pontos a mais pra tentar buscar uma moto zero quilômetro Ele que foi finalista lá na sua cidade esse ano de Turama Tá aí o Romário Gonçalves, atinge os oito segundos, oitenta e oito pontos O Rodrigo Clamont, lá de União de Minas Ele já ganhou quatro motos santa e vinte mil reais em dinheiro Animal é relíquia da FTJ Eu recordo como... A portela foi embora, Rodrigo Clamont Cadê o povo, vamos ter seguido pra ele Tá na mão, tá na mão Ajeita no boi da FTJ A bandeira de remelha na pista O Simão Custódio O touro rodando na mão dele ali Touro difícil, touro relíquia No finalzinho, o touro dá uma parada Não sei o que aconteceu lá, vamos ver com o nosso juiz Tava enganchado então, tava enganchado nos nós A gente fala montar nos nós Olha lá, ele fica com as esporas dentro dos nós na corda Esse boiadeiro aí não podia ter feito isso Mas foi cortado infelizmente a nota zero Ali vem apertando, é Laurindo, Laurindo, Pedrini lá na liveira do oeste Ele vem animar pra ele Que vem, é Goat Boy É do Gruto Pagliano que vem É o garoto de ouro dele que vai lançar O Simão Abre, abre uma porteira Já deu do gato É Goat Boy Do Gruto Pagliano É o Simão Esse touro é muito difícil Na minha opinião é o touro mais pulador da disputa final Olha lá, com 4.1 leva o Laurindo ao chão Touro que sai tem uma explosão muito alta Girando na mão do Laurindo Só que ele não consegue acompanhar O ano passado na Expo Uni Esse touro deu 90.50 Infelizmente hoje deu Goat Boy É o Murilo não se que vem lá de Tabapuã A terra do Fred A limão é réu É jogo bruto A moeda que vem lá do Norop E essa frase está na mão É o Simão É o Simão Vamos acompanhar lá no telão Um touro bastante complicado Normalmente esse touro no segundo Entra girando Só que hoje ele saiu pra frente Saiu com a frente bastante alta Tirando o Murilo de posicionamento Infelizmente ele vai ao chão Só nota é zero Tamilo de Almeida Batista Representante de Cardos O animal pra ele que vem É bodácio dos federais do Gonzaga É no 1 É no 2 É no 3 É no 1 A proposteira já deu pranqueado Entrou na mão Roda legal com ele Jogou braçona na cabeça É pra parar Para, para, parada Aqui o lema é parada Parou e parou muito bem Leonardo Celestino É, ele precisava somente de 18 pontos e meio Pra assumir a liderança da nossa competição E com certeza ele vai ter essa nota Olha lá, o touro rodando na mão dele O touro bodasso dos federais Ele joga o braço Pende o corpo Que precisava dos 8 segundos 85.50 Ali vai o Edmarcio O Raimundo Ele representa a estrela da barra animal Pra ele que vem É ratinho da maca Amigo Abre o aporteiro A voa atual Terceiro colocado Aqui do ano passado Entrou na mão E na conta Na contra Olha na cabeça É pra parar Mineiro Olha, Osimor Lá nos Estados Unidos Tem um americano lá Que chama Mike Lee E eu comparo muito O Edmarcio com ele Porque o Edmarcio É um cowboy Que sempre espera o touro Fazer o movimento deles Olha, ele compõe o touro Na contra mão Um cowboy muito técnico Consegue os 8 segundos E com certeza Ele vai assumir a liderança Com essa montaria 88.50 É o novo líder Vem, ele é Tyson É Tyson Correira de 3 na gola Ele que vem Ele que vem É um bom som Mas o glossante Esse animal Mas é todo doido É monte alto Do doutor de água E também lá Do doutor de ovo A fazenda Santa Luz Que era supermercado A bioportilha foi embora É pra disputa final Ajoelhou o boizão Ajeita nele É a disputa final É um touro bastante difícil Esse touro é complicado pra caramba Um touro que gira Pra lá bem longe Dos nossos breços Mas pula difícil demais Prancheando Tirando o boiadeiro De posicionamento Ele tinha Se parasse com certeza Ele tinha uma moto zero Mas infelizmente Com 7.1 O todoido da Monte Alto Veste o boiadeiro Jackson Maraújo Que foi criado Aqui na região Animão capataz Do próprio Presidente da festa A diferença do líder É de 77.25 Vai montar Um touro Que também é da região Na festa Que comemora Os 10 anos Dessa região Maravilhosa Ó o senhor Marcos Todd Agradecer primeiramente A Deus Nossa Senhora Aparecida Um ótimo ano Que eu tô E se ele colocou Pra montar nesse touro É porque ele sabe Que eu tenho capacidade De montar nesse touro Aí bonito Aí cê falou Que eu precisava escutar Jackson Eu tô com você Irmão Abriu 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 a porteira Pra disputa final É Jackson Maraújo Cadê o ponto Vamos gritar É Pra Parada Aqui o lema É Parada Uma salva de palmas A o Jackson Araújo Uma salva de palmas A esse menino E parabéns ao divino Que touro duro Que touro duro divino É não é à toa Que a comissão Trouxe os melhores juízes Da atualidade Do nosso esporte Um touro bastante difícil Felizmente o Jax não para Mas sai com saúde A semana que vem Se Deus quiser A gente tem mais Infelizmente Touro capataz Da Cia Divino Hoje levou a melhor A gente tem mais